Ministério Público de Rondônia condena ex-prefeito de Rolim de Moura De acordo com a Ação Civil de Improbidade Administrativa, ajuizada pelo Ministério Público de Rondônia o Poder Judiciário condenou o ex-prefeito de Rolim de Moura, Luiz Ademir Choque, mais conhecido como Luizão do Trento devido ao enriquecimento ilícito gerado por meio de uma empresa contratada pela própria prefeitura Ainda de acordo com a sentença, os valores recebidos pelo então prefeito somam mais de 140 mil reais entre os anos de 2019 e também 2020 O dinheiro era repassado por uma empresa que possuía contrato com a prefeitura Ainda segundo a sentença, deve ser pago o valor acrescido ilicitamente e mais uma multa equivalente a esse valor, o que dá o total a ser pago pelo requerido de 282 mil reais Olha gente, esse negócio aí é complicado Eu não vou entrar no mérito do prefeito Ademir Choque porque, enfim, foi um processo, o Ministério Público fez a denúncia, o julgamento Mas esse é um problema seríssimo, até outro dia comentei aqui Muitas vezes o prefeito comete erros, às vezes com dolo mesmo, outras vezes com culpa Que é diferente com dolo é quando ele tem intenção de errar, de subtrair dinheiro do público ali, do órgão público E com culpa é quando erra de alguma forma administrativa, não prestou atenção, cometeu um equívoco Mas que deu prejuízo e aí ele também tem que responder por isso Então eu não confesso, não acredito que o Ademir Choque tenha feito o erro que cometeu tenha cometido o erro com dolo Mas, estou falando que não acredito Só que, como eu disse, se houve um prejuízo, tem que ser reparado esse prejuízo Porque, lamentavelmente, a lei é assim Lamentavelmente não Todos nós recebemos uma missão para acertar Agora, quando a gente comete erros, qualquer tipo de equívoco e causa prejuízo a alguém A gente tem que reparar esse dano Mas vamos aguardar, talvez ele possa ainda recorrer Vamos esperar mais um pouco Mas, de qualquer forma, esse é um fantasma enfrentado pelos gestores públicos Que, não raras vezes, saem de seus cargos com bens bloqueados Com problemas na justiça, respondendo processos Que, às vezes, se arrastam por anos e anos E, não raras vezes também, depois de 10, 12, 15 anos, são inocentados Mas, já pagaram o preço, lamentavelmente Vamos aguardar o desfecho desse caso